O Caio, devemos estar no controle de nossas vidas, traçar nossas próprias metas, conquistas, ou deixar Deus no controle de tudo? Deixar Deus no controle de tudo não é abandonar o sentido e a objetividade da existência de jeito nenhum. O pessoal confunde tudo, é um maniqueísmo louco. O maniqueísmo louco. Confiar em Deus é não fazer, não usar mente, não planejar, não ser diligente, não esquematizar o futuro, não planejar o quadriênio de faculdade, os dois anos de mestrado, os três de pós-graduação, não ter o objetivo de estudar o que eu gosto de fazer nas melhores faculdades ou centros de treinamento do mundo. Enfim, eu confio em Deus, eu não farei nada. Deus se quiser que dê revelação ao board de diretores de Oxford ou de Harvard e diga que existe no Brasil um ente tupiniquim iluminado, de uma genialidade extraordinária e que eles se virem para me acharem e me levarem. É, é ruim demais. Vocês são filhos de um maniqueísmo horrível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para a maioria de vocês significam duas coisas. Resuma, é que eu não preciso fazer nada para fechar a porta da casa, cuidar, fazer minha parte, ser cuidadoso o suficiente para não deixar um convite à maldade, a vir me visitar. E de um outro lado, é não provocar ninguém. Quem será contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí tem um monte de gente que fica sendo contra os outros. Porque os outros não terão poder de ser contra mim, porque Deus é por mim. Então eu vou encher o saco do mundo e leva na cara. Ou então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Claro, mas os que a edificam, trabalham, edificam, constroem, planejam, tiram prumo, põem o nível, arranjam material, vão fazendo, tem um projeto, chegam ao fim, inauguram. Ah, tem o habite. E que o Senhor os abençoe. Eles pedem todo dia que o Senhor os abençoe. Que lhes dê saúde, que não falte cimento, nem tijolo, nem equipamento, nem dinheiro para bancar a obra. Que o projeto esteja bem calculado. Que tudo que fizemos tenha sido bem feito. E que não nos faltem os meios para chegarmos ao fim. Já que fizemos a nossa parte. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse, olha, se você for sair à guerra contra um outro rei que vem contra ti, vê se tu, com os teus 10 mil homens, dás conta de enfrentar aquele que vem contra ti com 20 mil homens. Porque se tu não tiveres estratégia, arma, potencial, recursos, para enfrentar o que vem com um contingente muito maior do que o teu, eu te sugiro, Jesus dando o conselho, que tu envies condições de paz. Que tu envies termos de conciliação. Que tu faças gestão de perdas. Que tu decidas que dos males será o menor. Porque, então, melhor do que ser invadido e perder tudo, é ir na direção dele, com humildade diplomática, discutir condições em que o mínimo necessário que ele pretende alcançar, me invadindo, lhe seja concedido, e o mínimo necessário de liberdade que nos é direito absoluto, nos seja preservado. É o que o livro de provérbios diz. O coração do homem faz planos, e ai do homem que não fizer planos. Ele vira preguiçoso, ele vira um não diligente, ele é chamado de insensato, ele é aquele acerca de quem se diz, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Ele vira o ente cigarra. Mesmo que fique cigarrando canções de louvor a Deus, morrerá pobre. Porque o evangelho é tão cruento e pragmático com relação a isso, que chega a dizer, aquele que não trabalha, que também não coma. Então, meu amigo, não transforme fé num álibi para preguiça, para descansar esse descanso dos malandros. Porque observe uma única coisa, Deus nunca nas Escrituras se ouve uma única e sequer narrativa, de alguém que tenha sido chamado por Deus para qualquer tarefa, e que esse indivíduo não estivesse absolutamente ocupado e trabalhando. Sabe por que que os muros de Jerusalém foram erguidos? Porque homens fizeram cálculos, engenheiros do mundo inteiro calcularam, Salomão pegou os melhores profissionais do mundo para planejar cada detalhe da obra. Nenhum anjo desceu do céu para fazer qualquer trabalho de entalhe, de arquitetura, de fundição, de carpintaria, de marcenaria, de nada. Sabe por que que Neemias reconstruiu o templo derrubado? Porque trabalhou duro, com gente com a pá do lado de cá, e gente com espada e escudo do lado de lá, para dar cobertura, para poder acontecer. Você sabe por que que, por exemplo, o Evangelho foi pregado em toda a Ásia? Sabe por que? Porque tinha um homem alucinado, chamado Paulo, que decidiu que enquanto ele vivesse, ele não casaria, não teria filhos, não faria nada, viajaria de cidade em cidade da Ásia o máximo que ele pudesse, pregando, 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 pregando. Por isso o Evangelho foi ouvido em toda a Ásia, de maneira clara e explícita. Por isso Jesus, quando vê um homem doente, acamado, enfermo, há 38 anos, pergunta, tu queres ser curado? Porque senão ele ia ficar mais 30 anos ali deitado. O homem tem que querer qualquer coisa, se ele não quiser, nada acontecerá. Porque Deus não te fará querer. Deus não te obrigará a querer. E se você não quiser, nada de Deus você alcançará. Por isso Jesus pergunta, você quer ser curado? E o homem diz, quero, aí arranja uma desculpa. E Jesus diz, não, chega de desculpa. Levanta, toma o teu leito, anda! Mas se Jesus tivesse dito, levanta, toma o teu leito e anda, e o cara não levantasse, não tomasse o leito e não andasse, teria morrido doente no mesmo lugar. Porque a pior doença é a falta de vontade de ficar curado, de se levantar e de se autodeterminar para os objetivos da vida.